Quero viver pedreiras Quero viver pedreiras Andando de rua em rua Como um poeta ébrio Querendo namorar a lua Quero viver pedreiras Boa ou ruim Caminhando e poetizando Nas margens do Meari Quero viver pedreiras Hoje, amanhã e sempre Mesmo depois da morte Quero viver pedreiras Quero viver pedreiras De noite e de dia Quero viver com ela Na tristeza, na alegria Quero viver pedreiras Que verão a primavera Quero viver pedreiras Do engenho atriz e dela Quero viver pedreiras Andando de rua em rua Como um poeta ébrio Querendo namorar a lua Quero viver pedreiras Quero viver pedreiras Boa ou ruim Caminhando e poetizando Caminhando e poetizando Nas margens do Meari Quero viver pedreiras Hoje, amanhã e sempre Mesmo depois da morte Quero viver pedreiras Amém 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 Se inscreva no canal 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 Virou rua da cidade e a periferia Nocauteada sem mostrar a cara Como formiga na floresta eu vi A pedra grande ser dinamitada Contrariando a sua geografia Navegando a linha imaginária Nas águas calmas onde a dor se dividia Pego a par, o teu mergulho é vida João Muniz, hoje teu boi não dança Que arroba, tua alegria é vida Não de bronze, não de bronze, não de bronze, não de bronze, tua arte não me cansa Pedreira... Pedreiras, meu cantar é mais bonito Pedreiras, meu cantar é mais bonito Pedreiras, meu cantar é mais bonito